Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago uma inteligência artificial gratuita para criar imagens ilimitadas e mais um IA para criar imagens que foi atualizada e ficou ainda melhor. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, vamos então continuar o nosso vídeo. Hoje eu quero passar para vocês mais uma ferramenta de inteligência artificial que teve uma atualização e ficou muito interessante, tá galera? O que já era bom ficou ainda melhor. Ela é uma ferramenta tão boa quanto essa ferramenta aqui que eu estou mostrando agora para vocês. E inclusive essa ferramenta aqui eu já trouxe aqui no canal também alguns dias atrás e a galera gostou bastante, tá? Então é uma ferramenta que eu vou passar para vocês hoje, galera. Ela teve atualizações e ela é tão boa quanto essa aqui. Eu tenho certeza que quem gostou dessa ferramenta aqui que eu passei alguns dias atrás vai gostar muito da ferramenta do vídeo de hoje também. Essa ferramenta aqui como vocês estão vendo, ela tem muitas opções de criação aqui dentro da plataforma. Inclusive você pode criar animações aqui, dando texto. Então aqui é uma questão de explorar a ferramenta, tá? Para quem não sabe o que eu estou falando aqui sobre essa ferramenta, né galera, do vídeo anterior, eu mostrei aqui como criar imagens, não apenas imagens quadradas como está mostrando aqui, ó. Mostrei como criar as imagens no formato aí, tipo formato de capa de YouTube. Para isso é muito simples, vamos clicar aqui em Build, vai carregar aqui essa interface para a gente, vamos clicar aqui no sinal de mais e vamos escolher aqui essa opção, ó, Image Steel. Aqui vai abrir essa caixa para a gente, tá galera? E aqui a gente pode fazer as configurações da melhor maneira possível. Inclusive a gente pode usar aqui o DAWI 3 da OpenEye. Bem legal aqui essa ferramenta para trabalhar com ela, ó, as imagens aí de alta qualidade. Basta selecionar aqui, o DAWI 3, escolher aqui a proporção que a gente quer fazer, ó, inclusive aqui, ó, o 7 por 4. Eu vou pegar um prompt que eu já tenho elaborado aqui no Google Tradutor. Um menino todo feliz correndo no parque com seu cachorro. Vou copiar aqui o meu prompt em inglês e vou levar aqui para a minha ferramenta de inteligência artificial. Vou colar aqui na caixinha. Agora aqui, galera, com a ferramenta já costurada aqui para a DAWI 3 e aqui para a 7 por 4, vai ficar aqui as imagens, estilo imagens aí de capa de vídeo do YouTube. É só clicar aqui em Griff It. Vamos aguardar aqui a ferramenta começar a criar para a gente a nossa imagem. Vocês vão ver que vai ficar uma imagem bem legal aqui, galera. Vamos aguardar aqui o resultado. Qualquer dúvida, pergunte aqui nos comentários logo abaixo. E aqui está o resultado, pessoal. Como vocês podem ver, ó, ficou uma imagem bem legal. Aqui basta clicar na imagem para fazer o download dela. Vamos clicar aqui no botão direito, salvar a imagem como. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. E aqui está a imagem pronta para eu utilizar em algum projeto. Eu passei aqui como criar a imagem aqui nessa ferramenta, galera, porque muitas pessoas ainda não conhecem ela. Então já fica aí mais uma dica para quem está chegando agora no canal. Vamos agora passar para a próxima ferramenta do nosso vídeo de hoje. Bom, galera, vamos então aqui continuar com a nossa segunda ferramenta de inteligência artificial do vídeo de hoje, que é essa ferramenta aqui. E como eu falei para vocês no início do vídeo, ela é uma ferramenta que foi atualizada e que já era bom, ficou ainda melhor. Ela é uma ferramenta que a gente consegue utilizar de maneira gratuita, até mesmo que ela fornece créditos para a gente diariamente. Então você pode criar imagens aqui dentro dessa plataforma todos os dias sem gastar nenhum centavo. Isso é muito bom, principalmente para quem está começando na criação de imagens, né, e não tem valor nenhum aí para investir aí nas suas criações. Então essa ferramenta aqui pode auxiliar demais vocês aí que estão sem grana para investir. Então por isso que eu gosto de fazer essas ferramentas, galera, que às vezes elas são gratuitas e às vezes deixam de ser gratuitas. Então por isso que eu gosto sempre de estar trazendo essas opções para vocês. Então passado isso, vamos agora aqui continuar a nossa criação de imagens. Vamos aqui começar a criar as imagens aqui dentro da plataforma. Para isso, vamos clicar aqui em New Project, vamos dar duplo clique, vai carregar aqui essa opção, vamos escolher aqui qual vai ser a proporção da nossa imagem, vou escolher aqui 16x9 e vou clicar aqui para aplicar. Aqui a ferramenta mostra para a gente que a gente tem algumas opções para criar as nossas imagens, vou escolher aqui texto para imagem. E aqui já tem uma das atualizações que a ferramenta teve, ó, ela não tinha essa opção aqui de Advanced. E agora para a gente adicionar aqui o prompt negativo, isso aqui não tinha antes, tá galera? Aqui é bem legal, mas a gente não quer alguma característica na imagem, a gente pode adicionar aqui o que a gente não quer na imagem. Esta é uma das atualizações que teve. E a gente também teve adições aqui de estilos, tá? Ficou bem legal aqui, agora tem muito mais estilos do que já tinha antes. Então vocês podem dar uma conferida melhor depois com o tempo, tá galera? Eu vou dar aqui uma passada rápida por cima para mostrar para vocês, ó. Como vocês podem ver, tem muito estilo aqui que vocês podem utilizar nas criações de imagens de vocês. E o melhor de tudo, como eu falei, sem gastar nenhum centavo, tudo de forma gratuita. Então aqui são muitos estilos, tá? Vamos utilizar aqui alguns estilos, vamos ver aqui algumas imagens juntos. Vamos aqui começar utilizando este estilo aqui, ó, o de 3D. Eu tenho aqui um prompt que eu já elaborei no Google Tradutor. Um menino todo feliz correndo no parque com o seu cachorro. Inclusive esse mesmo prompt eu utilizei aí na ferramenta anterior no vídeo de hoje. Então eu vou copiar aqui o meu prompt em inglês e vou levar aqui para a ferramenta de inteligência artificial. Vou colar aqui na caixinha e vou pedir aqui para a ferramenta criar para mim, tá? Aqui a gente não precisa mexer, tá galera? Vou clicar aqui para criar a imagem. Vamos aguardar aqui o resultado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem perguntar aqui nos comentários que assim que possível eu vou responder vocês. E aqui está o resultado, galera. Olhem só como ficam bonitas as imagens criadas com essa ferramenta, ó. São imagens muito bonitas mesmo, ó. Com certeza é uma ferramenta que vale a pena a gente não estudar mais sobre ela. Então aqui, pessoal, a gente pode transferir a imagem aqui para o lado direito, né? Vamos selecionar a imagem, passar ela para ali, ó. E a imagem fica na tela grande para a gente, ó. Aqui a gente tem algumas opções, né? Para remover o objeto, remover o fundo, enfim. A gente também pode aqui salvar a imagem. Basta clicar com direito, salvar a imagem. E aqui está a imagem salva no meu computador, ó. Então aqui tudo é uma questão de a gente utilizar a ferramenta da melhor maneira possível, né? Para criar nossas imagens aí e aplicar nos nossos projetos. Vamos criar agora uma nova imagem aqui com a plataforma, galera. Vou fechar aqui. E vou vir aqui na página inicial novamente da ferramenta. Vou clicar aqui para criar um novo projeto. Agora eu vou criar um projeto um por um. Vou aplicar. Vou selecionar aqui texto para imagem novamente. Vou escolher o estilo. Vou escolher aqui o estilo realístico agora. E vou aqui adicionar o meu prompt. Uma mulher loira. E vou clicar aqui para a ferramenta criar para mim. Vamos aguardar a ferramenta trazer o resultado. Assim que estiver pronto, eu mostro para vocês. E aqui está, galera, o resultado. Ficou um resultado bem legal, ó. Como vocês podem ver, a ferramenta tem uma qualidade muito boa mesmo. Com certeza são imagens que a gente pode aplicar em algum projeto. Vou selecionar aqui uma das imagens. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Agora aqui para salvar a imagem. Basta clicar com direito e salvar a imagem. Aqui está a imagem no meu computador pronto para ser utilizada em algum projeto. Então aqui, galera, tudo é uma questão de explorar a ferramenta para utilizar ela da melhor maneira possível. Como vocês podem ver, é possível criar belas imagens aqui sem gastar nenhum centavo aí do nosso dinheiro. Muito legal essa ferramenta. Com certeza vale a pena a gente explorar ela para utilizar nos nossos projetos. Eu vou agora, galera, criar uma imagem que eu gosto muito de criar aqui nos testes e os vídeos do canal. Vou clicar aqui para criar um novo projeto. E vou escolher agora a proporção 4 por 3. Vou aplicar. E vou vir aqui em texto para imagem mais uma vez. Vou escolher agora, me ver aqui, um outro estilo. Vai ser aqui, esse estilo aqui, ó. E vou adicionar o meu prompt aqui na caixinha. Gato fofo. Agora aqui, vamos aguardar a imagem ser criada para a gente, galera. Assim que estiver pronta, eu volto para mostrar o resultado. E aqui está o resultado do nosso gato, galera. Como vocês podem ver, um gato bem legal aqui também com a ferramenta. Olha só. Muito bonito, ó. Gostei bastante aqui dos gatos da ferramenta. Vou selecionar aqui a imagem e vou abrir ela grande. Como eu falei para vocês, vocês podem remover o fundo, remover o objeto, podem salvar a imagem. Ou salvar a imagem, clicar com o direito. E aqui está a imagem salva no meu computador para eu utilizar nos meus projetos. Muito legal essa ferramenta, galera. Então, galera, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.